E fala, galera! Beleza? Veja a tabla em si na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu estou trazendo pra vocês um Super Strikes. Então, galera, eu estava trazendo pra vocês no último vídeo, certo? E eu gostei muito desse joguinho aqui no Roblox. E eu falei assim hoje, uai, por que não trazer para os meus inscritos um Super Striker de novo? Então, vamos lá, gente. Eu estou aqui com vocês em uma partida padrão. Tanto é, né, que eu não sou muito bom e tal. Aí, ranqueado, eu não vou ainda, não. Vamos esperar um pouquinho aí. Então, sim, bora, gente. O jogo vai começar daqui 20 segundos, aproximadamente. Está ali em cima, né? Vamos lá. Esse aqui vai ser o estádio que a gente vai jogar? Eu acho que é, gente. Oh, não. Então, tem esse aqui também. Eu prefiro esse da neve. Eu prefiro frio do que calor. E vocês? Comentem aí o que vocês preferem. É muito legal esse joguinho aqui. Boa! Mas não é possível, eu sei, não. Corre! Não! Oh, cara, não. Esse aí, não. Tudo menos isso. Eu peguei a bola. Boa! Boa, cara, é isso. Passa. Ah, corre! Ah, cara, não. Eu vou tentar aí. Corre! Boa, cara, é isso. O cara deu o carrinho em três. Muito bom. Boa! Passa, passa. Nossa, agora ferrou de vez. Nossa, esse cara aí é muito bom em ele, muito bom em ele. Ai, eu queria tanto começar com a bola. Passa aí, passa, passa. Boa, é isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Não. Bora! É isso. Ah, cara, não. Eu não acredito. Porque nós termina... É muito legal esse jogo, né? É super estranho. É muito legal. Vamos, 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 vamos. Vamos, aproveita. Eu derrubei todo mundo. Ah, mas ninguém sabe aproveitar. Nada. Também sei fazer o... Ah, não. Não, isso aí eu não vou deixar, não. Tchau. Toca, goleirão. Toca. Ah, mas não é possível, cara. Passa, toca. Ei. Toca aqui, ô, boteco. Tô fazendo. Eu chutei pro gol. O que que houve? Não, isso é injusto. Ah, tá. Ah, eu voei? Por que que eu voei? Não, eu vou te dar um carrinho. Nossa, gente. É, toma. Essa. Bateu na minha cara, cara. Na minha cara, cara. 3 a 1. A nossa situação tá meio complicada, né, gente? Só meia mesmo, né? Ai, ai, como ousa, carinha do meu time. Ah, não vou te perdoar. Ah, ah. Ah. Toca. Isso, boa. Não, goleirão, não. Isso, bora. É isso, cara. Eu não vou deixar você ir. Eu não vou deixar você ir. Eu não vou. Eu não. Ah. O vermelho venceu. Eu não vou mais deixar o vermelho vencer. Vamos ver se eu ganhei, pô. Eu não. Não vou vender meu item, não. Cor do cabelo. Não cabelo. Itens. Habilidade. O top, né? Nocaute. Oh, vai começar. O nosso time vai humilhar. É. É. Oh, eu tô cantando aqui. Desculpa, gente. Pão, 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 pão. Yeah. Toma esse. Você não é do meu time, eu não vou te deixar. Yeah. Não, esse goleiro aí tá de sacanagem comigo, né? Ah, eu queria tanto dar uma cabeçada nele. Toma esse. Agora você já era. Não, cara. Eu toquei pra meu amigo. Isso é injusto. Yeah. Isso, boa. Não, aí não é possível isso aí, não. Menino, que grita buia. Caraca. Boa, é isso. Nossa, eu me muito pro. Muito pro, muito pro. Muito pro. Muito pro. Nossa. Nossa, cara. Vamos. Não. Não. Não, 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 não. O que que houve? Ah, pelo menos foi o gol, né? Ah, mas era pra ter sido o gol meu. Gente. Vocês viram isso? Na hora que eu fui fazer o super... Toca aqui. Eu toquei pro C. E aí você fez o gol. Ah, mas é impossível que o cara desviou de mim. Eu vou passar lá pro outro lado. Toca. Ei, rápido. Toca. Toca, cara. Toca, cara. Toca. Não. Injusto. Injusto. Totalmente injusto. Injustiça que eles fizeram. Isso é roubo. Não foi gol. Não valeu. Não. Eu começo aqui. Ah, ó. Ih, não. Eu toquei pro meu amigo. Não. Você aí já virou roubo, tá? Olha. Não, cara. Eu tenho um passe bonito ali, tá? Eu vou tirar a bola de você. Você é muito ruim. Nunca vai ganhar de mim. Tchá. 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 Boa. Tchá. É isso, cara. Mão amiga. Mão amiga. Como assim, mão amiga? Eu botei a mão na bola. Não, aí ele... Vai, 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 vamos, carinha do meu time Não Venom Tá, poxa, veio o time inteiro em mim Não, 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 isso é injusto, cara Não faz isso comigo, não, eu tô usando super Toca rápido, ei Vem, toca Ah, cara, vai, faz gol Essa pomba aí Totalmente injusto Ah, não, olha isso, olha esse roubo aí Por que que eu não consigo fazer um gol e todo mundo faz gol? Ah, sorrinho, não dá Uh, é, na sua cara Legal, gente, tá muito, é muito legal esse joguinho Esse mapa aqui no Roblox é muito legal, gente, vocês não tem noção Eu trouxe meu vídeo passado pra vocês Então é isso, meu Cara, é muito legal esse, esse aqui Mostrar detalhes, melhorar esse artístico Um No raio Assim Defesa Defesa Não Ah, não deu pra melhorar Não 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 Esse cara tá respirado Porque eu gritei na cara dele no último jogo Oh, que nó O cara driblou o time inteiro Nó Olha o carrinho Isso aí é pra cartão vermelho, Juizão Toca logo, cara Não Não Isso aí já começou a ser avacalhação Nubosidade Isso aí é coisa de boteco, nube Toca a bola, não tem ninguém na defesa aqui, não Golaço Golaço Ya Protegeram o amigo Golaço dele Zoro Verde Zoro Verde Ya, toma essa, cara Isso já era, pra mim Toma Ya Ya Esse coleirão é muito bom, cara Não dá Ya Golaço do cara Ah, não é gol não O cara vai pro lugar isolado Aí não, né Toca aí Boa 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 Que passe foi esse Nossa É isso Que assistência do cara Agora eu vou passar pra ele Qual que é o nome dele É aquele ali É aquele ali Aquele ali Aquele ali qual, né Toma Vou pro tempo Golaço 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 Toca Atrás Atrás tem, cara Golaço 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 Bom Nosso time sensacional Ele Nossa senhora Ai, cara Poder especial É uma coisa assim Impressionante Toma esse Toma, te derrubei Eu não vou aceitar isso aí Não Toca a bola Por favor Eu preciso Eu tô com o super, cara Aí você tá de sacanagem comigo, né Iá 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 Nossa senhora É isso, cara Mata eles mesmo Mata eles Ei Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca Já era, já Golaço Infelizmente não foi Iá Ah, não Não, 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 não Hum, é isso, cara Nossa Que goleço Tá Puxa Não O cara é muito bom Vocês também tem que concordar comigo O cara é bom Não é que é próprio Ah, mas eu não vou deixar você fazer gol, não Aqui não Aqui não Ah, já era, já Ah, é isso Carrinho Vou te dar carrinho Golaço Golaço 6x0 É sacanagem 6x0 É sacanagem Humilhação 7x1 Se for 7x1 É Se for 7x1 É Rui Foi gol? Ah, pô 6x1 6x1 Ganhamos Muito bom esse jogo, né Legalzão Pra quem não sabe é Super Strike No Roblox Muito legal Recomendo muito Muito top Muito top Ah, dá pra 1 2 1 Tiro esse Coloco nesse Salvar mudanças Ok Muito top Muito top Vamos ver a loja Opa Muito bom 22.000, né Tá bom Eu vou comprar depois aquela botinha 22.000 Toma essa Que mais essa? Cara, a gente tá ferrado A maioria dos nossos jogadores Do nosso time Aqueles bons lá Eles se mudaram pro time Ou pro outro time Isso aí a gente tá lascado, né Tem nem o que falar, né A gente tá muito lascado Nossa senhora Agora ele driblou lindo Perdeu a bola E aí Sai Eu não vou deixar você fazer isso Não vou deixar você fazer o Go Go Yeah Não Isso aí Não Isso aí Isso Isso é da manga Tá Ah, poxa Só fazer o Go Só fazer o Go Só fazer o Go Holy moly Nossa senhora Que golaço Que golaço Que golaço foi esse cara? Que gol foi esse cara? Que gol foi esse cara? Bom, mas nem eu tô acreditando Que gol foi aquele do meu amigo? Cara Vocês viram isso? Não 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 Esse ouro verde aí Ele fica chutando todo mundo Mas ele é a bota Vem então Vem então Só eu e você Meu amigo Toca atrás Amigão O golaço Que? Fez tudo Matou o goleiro Matou o pai Mãe Mas não fez o gol, né? Te vinguei Te vinguei Te vinguei Tchá Hã Hã Nossa, ele chutar Gol Realmente Gol Ei, eu Eu tenho super Passa Tchá Que Que Eu não tô entendendo isso não Cara Ele tá roubado Demais Agora é gol dele Puxa Vem lá Sinto muito Que eu não gosto muito Vem aqui Vem aqui Matar ele Pegar o super Pegar o super Pegar o super, né? Vou fazer o meu gol Formel de ferro 3 a 2 Vamos lá Tchá No que que é isso? Ah, novinha Joga bola Todo mundo sabe disso Vai, vai, vai É sua vez Vai isso, cara Tchá É isso, cara É isso Bora Explodir todo mundo lá Pra não pegar a bola de tu Tu tatu Vamos tu tatu Então é isso Isso é tu tatua Nossa, aquela tu tatua Ela tá a cola, né? É É, eu já Já tô desconfiado Já há um tempo Essa Lala Eita Tá de rato Vai, passa, passa Vai Vai O que que foi isso? Não Sacanagem Sacanagem mesmo Sacanagem Toma essa, Lala Você já era comigo Você já era Lala Minha Nossa senhora Lalinha É É isso Muito bom, muito bom Que gracinha Falou Galera Espero que vocês tenham gostado Terminei como MVP da partida Finalmente tô melhorando, né gente? Falou e fui Até o próximo Tchau